Fala galera, aqui fala Crítio Aprender com mais um vídeo. Galerinha, hoje estou aqui com mais um vlog pra vocês, né, fazia muito tempo que eu não faço vlog. E seguinte, galera, vocês podem ver que aqui o nosso cenário tá sem nada, né, porque tipo, trocaram a TV, ó, a TV que tava lá tá aqui agora e colocaram uma nova ali. E aí eu tirei tudo da estante aqui, né, e eu queria mostrar pra vocês aqui, né, tipo, tudo. Aí lá no meu TikTok, que eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição, eu coloquei pro pessoal votar o que que eu coloco na estante, porque tipo, é muita coisa pra eu colocar lá, deixa eu ver se foca. Olha lá, ó, tipo, é muita coisa. Aí o pessoal tava escolhendo aquário, os bonecos grandes, acho que os brinquedos Lego, Minecraft, essas coisas. Só que tipo, eu não vou colocar tudo, entendeu? Aí eu vou escolher os melhores comentários e vou colocar aqui, entendeu? Só que tipo, eu não vou gravar aqui, eu vou gravar em um vídeo no TikTok, então já vai lá e me segue rumo a não sei quantos... Eu não sei qual seguidor, pera aí, eu vou lá ver. Rumo aos 17k, galera, 17 mil seguidores tamo chegando lá no TikTok, então bora lá. Vai lá no meu Instagram também, o segundo link da descrição, né, e é isso, né, galera? Agora eu vou mostrar aqui pra vocês as mudanças que vai ter no nosso canal, é tipo, o ano que vem, porque esse ano já tá acabando, né? Hoje é dia 12, já de dezembro, falta alguns dias, né, pro ano acabar. Mas seguinte, galera, as mudanças que eu vou planejar aqui pro canal vai ser o seguinte. A partir do ano que vem, todo dia 30 vai sair vídeo aqui no canal, pra tipo, eu acho que vai ser a única vez do canal que tipo, eu criei um cronograma, sabe? Pra sair vídeo, essas coisas, porque tipo, geralmente eu postava uma semana, daqui duas, aí eu postava um dia sim, um dia não, tipo, tudo bagunçado. Ou dois dias eu saía vídeo assim, era tipo, muito bagunçado mesmo. Então, pra ficar certinho, todo dia 30 vai sair vídeo, e no nosso canal, meu e da minha amiga Débora, é CRDC Atores e Modelos, que vai ser o terceiro link da descrição, vai sair vídeos todo dia 15, tá bom, galera? Pra vocês não esquecerem, tá bom? E vão se inscrevendo no meu canal, vamos bater logo 500 inscritos, né, porque a gente subiu, aí desceu, agora tá subindo de novo, aí parou, né? Então, vamos continuar subindo, rumo a 500 inscritos aqui, e eu acho que é só, vou ver se não tô esquecendo de nada, tá bom? Aí eu já volto aqui pra falar com vocês. Galera, uma coisa que é bem importante vocês, é, seguir eu, minha amiga e o nosso canal, é, no perfil do Instagram, porque direto tá saindo live, e tipo, pra vocês não perder, é, live pra, tipo, ajudar vocês a ganhar seguidores, como evoluir canais, como, tipo, criar conteúdo, entendeu? Então, pra, tipo, não ficar tão corrido, porque eu tava focando, esse final de ano, no canal CRDC Atores e Modelos, só que aí o que aconteceu? Ia ficar, tipo, muito corrido eu gravar pra aquele canal e pro meu canal, sendo que sou eu que edito, eu que ajudo gravar também, a Débora também grava, mas eu que gravei mais assim, então, tipo, é bem corrido pra eu fazer tudo, né, aí eu tava pensando, eu vou fazer um cronograma certinho, todo dia 15, é, lá no nosso canal, CRDC Atores e Modelos, e todo dia 30 aqui. E vídeos no TikTok, vai sair, tipo, direto, porque, tipo, é rapidão gravar um vídeo pro TikTok, é, tipo, alguns demora que tem que editar, outros grava na zoeira, né, e eles que viraliza, ó, uma dica pra vocês, os vídeos que você grava sem nenhuma intenção de viraliza no TikTok, não são aqueles vídeos editados, aqueles vídeos perfeitos, também são, mas, tipo, os que vocês gravam nas zoeiras, tipo, sem nenhuma intenção, é eles que ganha bastante like, bastante comentário, bastante seguidores, e é bem legal, galera, é, a câmera tá deslocada hoje, aí. E, galera, é, eu vou deixar o vídeo por aqui, então, não esquecem de fazer tudo isso que eu pedi, se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação pra não perder nenhum vídeo, porque agora vai sair o vídeo, é, de Natal e de Ano Novo aqui no nosso canal, e vai ser bem legal, o, vai ser conteúdos do, do outro canal que vai sair, vai sair aqui também, entendeu? E isso vai ser muito top, é, e aí você já vai conhecer um pouco mais da minha amiga e do nosso canal. Então, galera, um beijão e tchau! Até dia 24 a 25, que é véspera, né? Tchau, galera, um beijão! Tchau, tchau, tchau!